Graças e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no primeiro capítulo do livro de Gênesis. Onde nós lemos assim, No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia tretas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Diz-se Deus, haja luz e houve luz. Amém. Os irmãos podem sentar. Nesta manhã, nós falamos especificamente sobre depressão e as causas da depressão e porque nós precisamos nos esvaziar O máximo que pudermos, diante daquele que nos comprou, entregar o nosso fardo a ele, para que as coisas não fiquem pesando em nós. Também vimos que o mal se arrasta desde o princípio e que ele não deixará de pesar e de fazer as coisas difíceis Porque esse é o papel do maligno. E nós demos como exemplo a perseguição de Satanás, através do espírito de antissemitismo. Mas, quando nós olhamos para a depressão, nós vemos que à medida que as coisas se acumulam, dissemos que ela começa com uma leve anedonia Que é a ausência de prazer, mas ela se desenvolve até os mais elevados graus, levando a pessoa ao desejo suicida E quando uma pessoa com depressão, fala em morrer, abre os olhos, porque ela busca a morte como um remédio Então, quando nós pensamos, a pastora Emília veio aqui depois e disse Do grande número de suicídios que acontecem hoje E por causa exatamente disso, os governos proíbem que se publique o número de suicídios Mas é muito grande E de uma hora para outra nós temos uma pergunta O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo no mundo? Mas de modo especial, o que está acontecendo com a igreja? Porque quando nós olhamos para a igreja de hoje E nós lemos o livro de Atos E vemos a igreja de Jesus Cristo Nós dizemos, não é a mesma É totalmente diferente Cadê aquele poder? Cadê aquela explosão de vida? Onde estão aqueles corações que queimavam de amor por Cristo? Onde está aquela expressão de santidade? Porque hoje nós vimos a expressão do mundo dentro da igreja A igreja, os crentes imitando o mundo em tudo E trazendo o mundo com eles para dentro da igreja E nós nos perguntamos Por que hoje as coisas não acontecem como eram naquela época? Então é sobre isso que nós vamos falar Aqui, em Gênesis 1 Eu quero que hoje vocês me ajudem Numa equação De Deus Uma equação A palavra equação vem de igualdade A é igual a A Aleluia 2 mais 2 igual 4 Isso é uma equação Não tem como errar Deus é absolutamente matemático Então eu queria que você agora pensasse Nesta palavra que está escrita A Bíblia diz no princípio Criou Deus os céus E a terra Significa que céus são muitos Mas terra é uma só Aí Vai falar só sobre a terra A terra era sem forma Vocês já imaginaram? A terra sem forma Hoje nós sabemos que a terra é redonda Mas naquela época A Bíblia está dizendo que ela não era redonda Ela não era quadrada Ela não era retangular Ela não tinha forma de losango Nem de cubo Ela era sem forma Ela era amorfa Vazia Vazia Havia trevas sobre a face do abismo Você já imaginou isso? Você já imaginou essa situação? Mas a Bíblia conclui E o Espírito de Deus Pairava 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 Sobre a superfície das águas Isso significa Quando se lê no Bereshit Que é o Gênesis Hebraico A atuação de espírito Que fica atento Cobrindo Protegendo Amparando Cuidando Para que nada Aconteça O Espírito de Deus Pairava O Espírito de Deus Tomava conta Mas nada acontecia O que tinha lá embaixo Era caos Caos Porque o Espírito De Deus Tomava conta Do caos Porque Deus tinha uma intenção Um dia Deus veio E disse Uma palavra Haja Haja Luz Houve uma explosão Tão grande Que o caos Desapareceu E o cosmos A criação Começou Porque houve uma explosão A palavra vem Coberta Pelo Espírito Então Você vê Que desde aqui Do início Palavra de Deus Mais Espírito de Deus Igual Vida Deus Começa A terra Nesta equação Será que parou ali? Não Vamos para o Novo Testamento Havia uma virgem Numa cidadezinha Da Galileia Chamada Nazaré Virgem O ventre não tinha forma Era vazio O anjo Gabriel Foi lá e Disse A palavra Terás Um filho A palavra Caiu no ventre dela E ela diz Como Se fará isso Se eu não conheço O varão Eu não tenho Relações com Homem nenhum E O anjo Diz pra ela O Espírito Santo Te cobrirá Glória a Deus E o ente que De te nascer Será chamado Filho do Altíssimo O que é que o anjo Tá dizendo pra Maria A palavra A palavra A palavra já está no teu ventre Se o Espírito Cobrir Vai ter uma explosão De vida Se ele não Cobrir Vai ficar só a palavra Então Ela diz Eis aqui a serva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a sua palavra O Espírito Cobriu A palavra No ventre dela E houve a explosão Jesus Aqui Lá no início No Gênesis Foi O Espírito Cobrindo A palavra Veio Começou a criação Aqui no ventre da Virgem Veio a palavra O Espírito Cobriu Explosão Deu pra você entender Que tudo Deus Começa Com a palavra E o Espírito Com o Espírito E a palavra Pra você ser gerado No ventre de sua mãe Precisaram Dois Seu pai E a sua mãe Pra você ser gerado Filho de Deus Precisam Dois A palavra E o Espírito Vou dar Mais um exemplo Vou Antes de dar Esse exemplo Fazer uma pergunta Vocês Todos Estão Entendendo Porque Essa é a pregação Mais Básica E mais Simples Que existe E por ser E por ser Tão básica E tão Simples Muitas pessoas Não entendem Porque as pessoas Querem Palavra Sofisticada E difícil Jesus Não pregou Difícil Ele pregou De forma Tão Simples O evangelho É tão Simples Que os Pescadores Entendiam As donas De casa Os Agricultores Até As crianças Queriam vir Para ele Porque o evangelho É para ser Compreendido Por todos A pregação É simples Porque a palavra De Deus É simples E eu vou dizer Você Meu irmão Que está me ouvindo Se você Não compreendeu Diga Porque eu vou Repetir Tudo Se não Diz Eu vou Continuar Vamos dar Mais um exemplo Os discípulos De Jesus Cristo Eles levaram Três anos E mais um pouquinho Ouvindo a palavra , estudando a palavra Aprendendo a palavra Você sabe o que é Aprender a palavra de Deus Com o próprio Deus Você sabe o que é Ouvir a palavra de Deus Pelo próprio Deus Deus ministrando A sua palavra De manhã De tarde De noite De madrugada Jesus Cristo Ensinou Tanto Tanto A palavra de Deus Que no dia De Pentecostes Pedro Um pescador Ele citou O profeta Joel De cor Acontecerá Naqueles dias Diz o Senhor Que derramarei Do meu espírito Sobre toda a carne Vossos filhos E vossas filhas Profetizarão Vossos jovens Terão visões Sonharão Ele foi citando O profeta Joel Mas ele não disse João Vê aí Onde tem o livro Do profeta Joel Para eu ler Ele sabia de cor Do tanto Que Jesus Ministrou Então Quando Jesus Os levou Para a Betânia E foi Descolando Da terra Para os céus Aqueles homens Estavam Encharcados Da palavra De Deus Agora Pergunto Para os irmãos Como foi A vida Daqueles discípulos Enquanto Jesus Estava na terra Eles eram Confusos Eles Brincavam Criavam Confusão Um deles Vendeu O mestre O outro Cortou A orelha Do soldado Malco Que era o soldado Do sumo sacerdote Mas Eles eram Encharcados Da palavra Não serviram Para nada Quando Jesus Diz Para eles Toda Autoridade Me foi Dada Nos céus E na terra Você entende Isso? Porque a Bíblia Diz no salmo 115 Versículo 16 Os céus São Os céus Do Senhor Mas a terra Deu a ele Aos filhos Dos homens Você vê aqui Céus São de Deus Terra do homem Quando Jesus Cristo Ressuscita Ele diz assim Toda Toda Autoridade Me foi dada Nos céus E na terra Eu sou Deus E eu sou homem Portanto agora Vocês vão Façam discípulos De todas as nações Batizando-os E ensinando a eles O que vos tenho ensinado E eis que eu estou Convosco Todos os dias Até a consumação Do século Mas agora não Agora vocês não vão Permanecei Na cidade Até que do alto Sejais vestido De poder Como Recebereis poder Quando vier sobre vós O Espírito Santo Então Só então Sereis meus Testemunhos Em Jerusalém Em toda a Judéia Em Samaria E até os confins Da terra O que Jesus Está dizendo Vocês têm Toda A palavra Vocês têm A minha Autoridade Mas vocês Não podem Fazer nada Porque vocês Não têm O Espírito Santo Vocês têm A palavra Mas não têm O Espírito É isso que Jesus Cristo Diz para eles Então eles Ficaram Foram para Betânia Com Jesus Enquanto Jesus Dava as últimas Recomendações Eles perceberam Que Jesus Estava descolando Do chão E sendo elevado Eles nunca Tinham imaginado Aquilo Também nunca Tinham visto Porque eles não Viam o filme Não haviam filmes Naquela época E eles ficaram Amedrontados Estasiados Ficaram lá Olhando Uma nuvem Cobriu os pés De Jesus E eles continuaram Olhando Vieram dois varões Dois anjos Varões galileiros Por que estáis aí A contemplar as nuvens Esse mesmo Jesus Que dentre vós Foi tirado Voltará Assim como O viste subir Eles voltaram Para Jerusalém Todos os discípulos Voltaram Para Jerusalém A Bíblia Diz em Atos Eles foram Se Fechar No cenáculo Fechados Portas Janelas Com medo Dos Judeus Eles tinham Toda a palavra Eles estavam Encharcados Da palavra De Deus Mas eles Estavam com medo Dos judeus Eles não tinham Poder Dez dias No décimo dia Era O dia de Pentecostes Décimo dia Vem o Espírito Santo Ouviram O som Do céu A Bíblia diz Em Atos 2 Como de um Vento impetuoso Que encheu Toda a casa Apareceram Distribuídas Entre eles Línguas Como de fogo E que pousou Sobre cada um deles E eles Passaram A falar Novas Línguas De acordo Com o que O Espírito Os conduzia Que falasse Houve Uma explosão De vida Ali Porque o Espírito Vem Em cima Da palavra Que eles Tinham Agora é Espírito Sobre a palavra Como aconteceu No ventre de Maria Agora Espírito E palavra Igual Vida Houve uma explosão De vida Houve uma explosão De vida Porque a palavra Já estava ali Agora o Espírito Vem sobre eles Houve uma explosão Tão grande Que eles Não puderam Mas se conter Abriram as portas Foi um escândalo Maravilhoso Foi um momento Grandioso Foi o nascimento Da igreja Agora O Espírito De Deus Está na terra Mas ele Ele não está Nas cadeiras Das igrejas Ele está Habitando Dentro De cada Filho de Deus Quantas vezes Eu vejo Nas igrejas Que nós estamos Cantando E orando As coisas Do Antigo Testamento Fazendo orações No Antigo Testamento Ó Senhor Senhor Deus Nosso Pai Envia o teu Espírito Parece que Deus Está dizendo Ué Tem Quase dois mil anos Que o Espírito Já foi para a terra Você não sabe não Eu só tenho O Espírito Para mandar Já enviei Acabou Está aí E você não sabe Ou então Diz assim Para o Espírito Santo Visita-nos Quanto a tua presença Maravilhosa O Espírito Santo Eu não sou visitante Eu sou habitante O Espírito Santo Vem para Habitar Cada Filho De Deus Esse é o propósito Do Espírito O Espírito Vinha e voltava No Antigo Testamento Por isso Os profetas Queriam Que o Espírito Ficasse Lembra Lembra da oração Do profeta Jeremias Oh Capítulo 14 De Jeremias Oh Esperança De Israel E Redentor Seu No tempo Da angústia Por que Serias Entre nós Como Estrangeiro Na terra Ou como Viantante Que se desvia Para passar A noite Dali Que vem Aquele hino Divino Companheiro Fica Senhor Fica Mais um pouco Tens Meu coração Para repousar Faz De mim Morada Permanente Por que Porque Esse era o desejo De todo Apóstolo De todo Discípulo Do Antigo Testamento Esse era o Desejo De todo Profeta De todo Sacerdote Mas o Espírito Só no Novo Testamento Vai habitar Aqui Lembra De Jesus O que Jesus Diz No capítulo 14 Do evangelho De Jesus Cristo Segundo João Ele Diz Para os discípulos Sobre o Espírito Santo Capítulo 14 Versículo 16 17 Ele Diz O Espírito Habita Convosco E Estará Em Em Vós O que Jesus Estava dizendo É Hoje O Espírito Habita Convosco Porque Ele está Em mim E eu estou Com vocês Futuramente Quando eu não estiver Mais aqui Ele estará Em Vós Agora No dia de Pentecostes O Espírito Santo Vem Só Sobre Aqueles Que tinham A palavra Houve Aquela Explosão Você Lembra O que Aconteceu Está Escrito Deixa eu Explicar Para vocês Pentecostes Deus Estabeleceu Sete Festas Dei Está Escrito Em Levítico 23 As Festas Não São De Israel As Festas São Do Senhor Está Escrito Em Levítico 23 Deus Dizendo Para Moisés Fala Aos Filhos De Israel E dizem-lhes As Festas Fixas Do Senhor Que Proclamareis Serão Santas Convocações São Estas As Minhas Minhas Festas Levítico 23 Versículo 2 As Festas São De Deus Que Festas São Estas Páscoa Páscoa Primícias Pães Asmos Pentecostes Trombetas Expiação E Tabernáculos São Essas Sete Festas E Como Essas Festas Eram Santas Convocações Quando Chegava A Hora Da Celebração Dessas Festas Os Judeus Se Dirigiam Para Jerusalém Porque Lá Estava O Templo Judeus Piedosos Que Estavam Espalhados Pelo Mundo Eles Se Viravam Para Chegar A Jerusalém Para Celebrar A Festa Eram Judeus E Eram Prosélitos Prosélitos São Pessoas Que Não São Judias Mas Se Converteram A Religião Hebraica Então Eles Não São Naturais Mas São Da Religião São Chamados Prosélitos Que Significa Convertidos A Religião Hebraica Então Eles Vinham Para Jerusalém Para Celebrar Então Quando Aconteceu O dia De Pentecostes Jerusalém Estava Apinhado De Judeus Religiosos De Todas As Nações Da Terra Treze Nações Diferentes Que Vieram Para Celebrar Pentecostes Prosélitos Que Vieram Para Celebrar Então Você Vê O clima Na Cidade De Jerusalém Nesse Dia Da Pesta De Pentecostes O Espírito Santo Vem Mas Não Vem Pedindo Segredo A Ninguém Ele Chega A Bíblia Diz Que Ouviu-se Um Som Do Céu Como De Um Vento Impetuoso Que Encheu Toda A Casa Em Qualquer Língua Que Você Pesquise Atos 2 O Som É Esse O Som De Um Vento Forte Que Enche Um Lugar Apareceram Distribuídas Entre eles Línguas De Fogo E E Eles Começaram A Falar Em Outras Línguas Notadamente Aqui Olhe Que Essas Línguas Não Eram O Que Se Chama Língua Estrânia Porque Língua Estrânia Não Existe Na Bíblia O Dom Do Espírito É Variedade De Línguas Língua Estrânia É Língua De Demônio Lá No Centro De Macumba No Centro Espírita Tem Língua Estrânia Mas A Igreja O Dom Espírito É Dom De Variedade De Línguas Pode Olhar Na Sua Bíblia Ou Em Qualquer Bíblia Mas Aqui Essas Línguas Que Foram Faladas Eram Línguas Que Eram Entendidas Pela População Que Estava Ali Os Cretenses Ouviam Em Cretense Os Arábios Ouviam Em Arábio Em Árabe E Assim Por Diante Está Escrito Aqui Em Atos 2 Eles Falavam E Anunciavam As Maravilhas De Deus Aqui Está Dizendo Como Versículo 8 De Atos 2 Como Os Ouvimos Falar Cada Um Em Nossa Própria Língua Materna Eles Entendiam Se Você Estivesse Lá Alguém Teria Falado Em Língua Portuguesa Porque Era Para Ser Entendido Por Isso Pentecostes É A Festa Do Evangelismo Que O Evangelho Será Pregado Em Todas As Línguas E Será Apresentado O Amor De Deus Em Todas As Línguas Aqui Não Se Chama Variedade De Línguas Aqui Se Chama A Pregação Da Variedade Que O Espírito Deu Eles Dizem Somos Partos Medos Elamitas Naturais Da Mesopotâmia Judeia Capadócia Ponto Ásia Frígia Panfilha Do Egito E das Regiões Da Líbia Das Imediações De Sirene Romanos Que Aqui Residem Judeus Como Prosélitos Quaretenses E Arábios Como Os Ouvimos Falar Em Nossas Próprias Línguas As Grandezas De Deus Eles Falavam Das Grandezas De Deus Cheios Do Espírito O Caso É Que Aqueles Que Falavam Eram Galileus Galileus Abrindo A boca Em Línguas Que Eles Não Conheciam Mas Que Eram Entendidas E Quando Eles Falaram Isso Maravilhados Mas Tinham Outros Outros Que Zombavam Dizendo Eles Estão Bêbedos Eles Estão Bêbedos Foi Nesse Momento Que Pedro Se Levantou Pedro Se Levantou Junto Com Os Onze E Disse Varões Judeus E Todos Os Habitantes De Jerusalém Tomai Conhecimento Disto Atentai Nas Minhas Palavras Você Meu Irmão Que Está Me Ouvindo Preste Atenção A Isso Que Está Escrito Ele Diz Estes Homens Não Estão Embregados Como Vindes Pensando Sendo Esta A Terceira Hora Do Dia Quer Dizer Nove Horas Da Manhã Olha O que Ele Vai Dizer Agora É Explosiva Esta Afirmação O Que Ocorre Aqui E Agora É o Que Foi Dito Por Mocas Do Profeta Joel E O Que Foi Que O Profeta Joel Diz Acontecerá Quando Nos Últimos Dias Você Entendeu Acontecerá Nos Últimos Dias Os Últimos Dias Estavam Começando Ali No Dia De Pentecostes Você Entendeu Quando Começaram Os Últimos Dias No Dia De Pentecostes Acontecerá Nos Últimos Dias Jesus Senhor Que Derramarei Do Meu Espírito Sobre Toda Carne Vossos Filhos E Filhas Profetizarão Vossos Jovens Terão Visões Sonharão Os Vossos Velhos Até Sobre Vossos Servos E As Vossas Servas Derramarei Do Meu Espírito Naquele Dia E Profetizarão Nos Últimos Dias Últimos Dias Não Começaram Depois Da Segunda Guerra Mundial Já Ouvi Alguém Louco Pregando Que Os Últimos Dias Começaram Em 1948 Quando Israel Voltou Para Sua Terra Ah Não Os Últimos Dias Começaram Quando Jerusalém Foi Tomado No Dia 6 De Julho De 1967 Numa Guerra Dos Seis Dias No Sétimo Eles Tomaram Jerusalém Não Isso É pregação De Gente Que Não Tem Intimidade Com A Palavra De Deus Os Últimos Dias Começaram Aqui Com A Descida Do Espírito Santo O Espírito Santo Desceu E Diz Vim Para Ficar Só Subo Com A Igreja O Que Foi Que Aconteceu Aqui A Grande Explosão O Espírito Vem Sobre A Palavra Que Estava Plantada No Coração Dos Discípulos Em Seguida Pedro Faz O Primeiro Sermão No Poder Do Espírito Santo Sempre As Pessoas Me Perguntam Mas Você Pregou Tanto E Não Fez Apelo O Apelo Quem Fez Foi O Povo Eu Prefiro Pregar E Acabar De Pregar E O Povo Está Paradinho Pensando O Povo Quando Pedro Fechou A Boca A Bíblia Diz Que O Povo Estava Com Coração Compugido E Fizeram Um Apelo Para Pedro E Agora Que Faremos E Pedro Arrependei-vos Crede no Senhor Jesus Recebereis O dom Do Espírito Santo A Palavra Já está No Coração De Vocês Se Vocês Se Arrependem O Espírito Santo Vem Sobre Elas Há Há Uma Explosão De Vida Então Nós Vemos Aqui No Dia De Pentecostes O Espírito Santo Vindo Sobre A Palavra Que Já Estava No Coração Dos Crentes E Havendo Aquela Explosão De Vida De Nascimento Em Cristo Aqueles Discípulos Nunca Mais Se Fecharam Nunca Mais Se Esconderam A Bíblia Diz Que Eles Colocaram O Mundo Daquela Época De Cabeça Para Baixo É Interessante Que Aqueles Discípulos Em Três Anos Com Jesus Eles Não Serviram Para Nada Três Anos Com Jesus Não Serviram Para Nada Três Horas Com Espírito Santo Eita Que O Mundo Estava De Cabeça Para Baixo Porque O Espírito Sobre A Palavra E Agora Um Dia Jesus Cristo Estava Indo De Volta Para Galileia E Ele Passou Por Uma Cidade Pequena De Samaria Cujo Nome Era Sicar E Havia Ali Um Poço E Jesus Cristo Mandou Os Seus Discípulos Irem A Cidade Para Fazer Supermercado E Ele Ficou Sozinho Perto Do Poço Por Volta Da Hora Sexta Hora Sexta É Meio Dia Porque No Horário Judaico A Primeira Hora Seis Horas Da Manhã Então Hora Sexta Hora Terceira Nove Horas Da Manhã Hora Sexta Meio Dia Hora Nona Seis Horas Três Horas Da Tarde Nisso Vem Uma Mulher Que Todos Nós Conhecemos O Nome Dela Nós Não Sabemos Mas Nós A Conhecemos Como A Mulher Samaritana Uma Mulher Fora De Sede Devia Ser Bonita Porque Para Ter Tanto Marido Assim Não Podia Ser Qualquer Tribufo E Ela Chegou Lá Porque Ela Não Ia Quem Carregava Água Eram As Mulheres Homem Não Ia Ao Poço Buscar Água As Mulheres Começavam De Madriguadinha A Ir Ao Poço Para Trazer Água Para Casa Para Abastecer De Água A Casa Elas Voltariam De Novo No Final Da Tarde Por Causa Do Sol Que Estava Mais Fraco Eu Não Sei Se Aqui Tem Alguém Que Já Viveu Esse Momento De Ter Que Carregar Água Do Poço Para Casa Mas Eu Me Lembro Disso Quando Eu Era Menina Não Tinha Água Encarnada A Gente Tinha Que Carregar Da Bica Para Dentro de Casa Na Casa Da Minha Mãe A Gente Fazia Isso Na Casa Do Meu Pai Não Mas Na Casa Da Minha Mãe A Gente Ia Lá Buscar Até Que Depois Botava Torneira Mas Eu Me Lendo Pequena Tendo Que Carregar Água Assim 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 Mulheres Iam Bem Cedo Por Por Do Sol E Iam No Final Da Tarde Também Porque O Sol Estava Mais Brando A O Poço Era O Ponte Da Fofoca Porque Onde Muita Mulher Se Reúnem Não Vou Dizer O Resto A Consequência É Eu Disse Me Disse Que A Gente Vai Fazer A Mulher Falava De Tudo Ali Se Sabia Da Vida De Todo Mundo Era O Ponte Quando A Mulher Samaritana Chegava Todo Mundo Virava As Costas Para Ela Virava O Ti 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 Porque A Mulher Era Mal Falada Também Pudera A Mulher Estava No Sexto Marido Gente Até Hoje Isso Seria Motivo De Fofoca Na Época Dois Mil Anos Atrás E Ela Não Gostava Disso Ela Ela Se Sentia Humilhada Lógico Então Ela Procurou Ir Para Buscar Água No Poço Meio Dia Porque Não Tinha Ninguém Chegava Lá Pegava Água Levava Para Casa Fazia Tudo Só Ia Para O Poço Com Sol Apino Para Não Encontrar Nenhuma Mulher Um Dia Essa Samaritana Desce Para O Poço Quando Chegou Lá Que Surpresa Tinha Alguém E Esse Alguém Era Um Homem Para Piorar Era Judeu Ela Tomou Um Susto Uau Mas Ela Se Comportou E Ele Falou Com Ela Ele Tomou A Dianteira Porque Ele É Jesus E Jesus É Desse Gente Ele Toma A Dianteira Ele Diz Para Ela Mulher Dá-me De beber Um Pouco Da Tua Água E Ela Em vez De Dar Ela Puxou Assunto A Mulher Era Danada Como Que Sendo Tu Judeu Tu Vens Pedir Água A Mim Que Sou Mulher E Mulher Samaritana Porque Um Homem Não Se Dirigia A Uma Mulher Se Ela Estivesse Só Só Que Naquele Caso Ainda Era Mais Grave Que Ela Era Samaritana Quando Houve A Divisão Das Tribos Depois Que Salomão Morreu Os Que Ficaram Em Judá Com A Capital Em Jerusalém Eram Judeus As Tribos Que Ficaram Para o Norte Elas Formaram O Reino De Israel Com A Capital Em Samaria Como Samaria Era Uma Cidade Baja Se Misturou Com Todos Os Povos Então Então Samaritanos Continuaram Sendo Judeus Mas Judeus Misturados Não Eram Judeus Raça Pura Eram Judeus Viralata Por assim Dizer E os De Judá Tinham Pindigri Assim Os De Judá Se Sentiam Superiores Aos Samaritanos Por isso Essa Mulher Diz Para Ele Como É Que Sendo Tu Judeu Tu Pedes Água A Mim Que Sou Mulher E Mulher Samaritana E Jesus Cristo Diz Para Ela Ah Se Tu Conheceras O Dom De Deus E Aquele Que Te Pede Dá-me De Beber Tu Me Pedirias E Eu Te Daria Água Viva A Mulher Acostumada Com Homem Estava No Sexto Marinho Aquela Mulher Sabia Lidar Com Homem Ela Dava Um Baile Em Qualquer Uma De Nós Aqui Ela Diz Para Ele Senhor Ei Ei Judeu Tu Não Tens Com Que Tirar Água Do Poço Viu Cai Na Real Judeu E O Poço É Fundo Fundo Entendeu Aí Vai Começar Um Diálogo Interessantíssimo Porque A Mulher Vai Pensando Poço E Ele Vai Falando Fonte Ela Vai Ficar No Poço E Ele Na Fonte E Vai Ser Uma Maravilha E Poço É Totalmente Diferente De Fonte Porque O Poço Seca A Fonte Sempre Produz Aí Ele Diz Quem Beber Desta Água Tu Tens Aí Tornará A Ter Sede Mas Quem Beber Da Água Que Eu Lhe Der Nunca Mais Terá Sede Pelo Contrário A Água Que Eu Lhe Der Formar A Nenha Uma Fonte A Jorrar Para A Vida Eterna A Mulher Coitada Não Estava Entendendo Nada Ela Pensou Olha Eu Vou Fazer Esse Judeu Cair Na Real Senhor Dá-me Logo Dessa Água Para Que Eu Não Tenha Mais Que Vir Aqui Nem Precise Vir Buscar Aqui Me Dá Me Daí Eu Quero Ver Se Me Dá Vambora Se Não Tem Água Dá Para mim E Jesus Cristo Eu Dou Sim Eu Dou Mas Vai Chamar Teu Marido Tocou Na Ferida Da Mulher Marido O Problema Dela Era Marido E Jesus Foi Direitinho Lá Marido Ela Ela Disse Não Tenho Marido Ele Disse Respondeste Bem Agora Faz sentido O que Tu Disseste Porque Sim Tu Já Tiveste E este Com quem Tu Vives Ainda Não É o Teu Marido Está Vendo Você Que Ouve Uma Frase Assim Quem Bem Vive Casado É Esta Frase Brotou Lá Do Inferno Quem Bem Vive Sem Ser Casado É E Adulterio É Ofensa Deus Quem está Dizendo É Jesus Cristo Para brigar Com ele Porque ele Disse Este Com quem Tu Vives Não É O Teu Marido Uma Coisa É Viver Com Homem E Outra Ser Casado Com ele Isto É O que Está Escrito Na Bíblia É Palavra De Deus Está Escrita João Capítulo 4 Versículo 18 É Deus Falando É Deus Falando A mulher Mudou De Assunto Lógico Tocou Na Ferida Ela Agora Vai Mudar Para Assuntos Espirituais Veja Que Tu És Profeta Olha Que Mulher Interessante Primeiro Ela Diz Como É Que Sendo Tu Judeu Depois Ela Muda Para Senhor Dá Me Então Desta Água Agora Ela Está Dizendo Veja Que Tu És Profeta Ela Vai Mudando Ela Muda Para Assunto Espiritual E Ela Leva Para Ele Um Caso Sério Sobre Adoração Ela Diz Para Ele Nossos Pais Adoram Neste Monte Que Os Samaritanos Adoravam No Monte Jerisim Mas Vocês Os Judeus Dizem Que É Em Jerusalém Que Se Adoração Qual É O Lugar Da Adoração E Jesus Diz Para A Mulher Não É No Monte E Também Não É Em Jerusalém Não É Onde Adorar É Como Adorar É Em Espírito E Em Verdade Tantas Voltas Para Chegar Na Palavra E O Espírito A Verdade É A Palavra A Adoração É Palavra E Espírito No Versículo 23 Aqui Ele Diz Para Ela Mas Vem A Hora E Já Chegou Chegou A Hora Viu Meus Irmãos Em Que Os Verdadeiros Adoradores Adorarão O Pai Em Espírito E Em Verdade Porque São Esses Os Que O Pai Procura Para Seus Adoradores Deus É Espírito Importa Que Os Seus Adoradores O Adorem Em Espírito E Em Verdade A Verdade É A Palavra Verdade Palavra Mais Espírito Igual A Adoração Desde O Princípio Desde O Princípio Os Verdadeiros Adoradores Só Surgem A Partir Do Momento Em Que O Espírito Vem Para Terra Vamos Ver O Que Acontece No Momento Em Que Você Ouve A Palavra De Deus Está Escrito Em Efésios 1 Em Quem Vós Também Tendo Ouvido A Palavra Da Verdade O Evangelho Da Vossa Salvação Tendo Nele Também Crido Foste Selados Com O Espírito Santo Da Promessa Ele Ele É O Selo Ele É O Penhor Da Nossa Herança Até O Resgate Da Sua Propriedade E Louvor Da Sua Glória Vamos Ver O Que Deus Está Falando Para Nós Hoje Jesus Cristo Vem Aqui Na Terra E Compra Com Seu Sangue Os Que Procedem De Todo Povo Raça Tribunação Ele Compra Ele Paga O Preço Entre os Céus E a Terra Publicamente Ele Grita Tudo Está Consumado Está Pagou Ele Comprou Tudo Ele Comprou Todos Aqueles Que O Odeiam Ele Comprou Todos Os Seus Inimigos Todos Os Seres Humanos Ele Comprou Comprou Mas Está Tudo Comprado Mas O Última Etapa De Um Processo De Compra De Uma Transação De Compra É O Seio Você Comprou Um Apartamento O Apartamento Está Todo Quitado Mas Se O Documento Do Apartamento Não Está Selado Registrado No Cartório De Imóveis Com Carimbo E Assinatura Do Tabelião Do Cartório De Imóveis O Apartamento Não É Seu Você Não Pode Negociar Com Ele Ele É Seu De Fato Mas Não É De Direito Doutora Angela Não É Não É De Direito Você Não Pode Negociar Porque Falta O Selo Jesus Cristo Sobe Comprou Propriedade Comprou Está Selada Não Falta O Selo Ele Vem O Espírito Santo Vem No Momento Em Que Você Ouve A Palavra Você Se Arrepende Crer Em Jesus Cristo Sela Você O Espírito Santo Sela Você Você É Feito Filho De Deus Seu Nome Está Escrito No Livro Da Vida Do Cordeiro Você Tem O Espírito Santo Agora Você Tem Direito A Todos Os Exércitos De Deus Você É Filho De Deus Agora Em Quem Tendo Ouvido A Palavra Da Verdade O Evangelho Da Vossa Salvação Tendo Nele Também Crido Foste Selado Com Espírito Santo Da Probeça Você Se Rendeu A Jesus Cristo Você Está Selado Você Tem Espírito Não Adianta Você Convidar Você Que Se Rendeu A Jesus Cristo Você Que É Propriedade De Jesus Cristo Não Adianta De Ficar Chamando Espírito Santo Você É Doida Você Não Se Rendeu A Jesus Cristo Como É Que Você Não Crê Que Ele Está Aqui Ora Se Eu Sou Filho Do Senhor Martin Williams Eu Tenho O DNA Dele Não Adianta Eu Ficar Pedindo O DNA Dele Eu Já Tenho Porque Eu Sou Filha Dele Eu Fui Gerado Dele Se Você Foi Gerado Do Seu Pai Biológico Não Adianta Você Ir Para Ele E Pedir O DNA Dele Você Já Tem Inserido No Processo Quando Você É Filho De Deus O Espírito Santo Está Em Você Está Em Você Aí É Que Está A fé Quando Nós Pensamos Em fé Eu Não Sei Por Que É Quando Eu Começo A pregar O relógio Vai Assim Eu Não Estou Na Metade Da Pregação Quando Você Se Rende A Jesus Cristo Você Tem Que Ter Fé Você Tem Que Crer No Que Aconteceu O Apóstolo Tiago Quando Escreve Aquela Carta Que Ele Escreve Para Os Irmãos Da Dispersão No Capítulo 2 Ele Detecta E Apresenta Três Tipos De Fé A Fé Morta A Fé Demoníaca E A Fé Dinâmica É Fé Como Como É A Fé Morta A Fé Morta É Quando Você Sabe Que O Seu Irmão Precisa Ele Lhe Diz Que Precisa Você Vê Que Precisa E Você Diz Para Ele Vai Em paz Você Está Com Fome Fique Com Fome Você Está Nu Fique Nu Eu Tenho Para Lidar Mas Não Vou Dar Se Vire Eu Sei Que Eu Devo Ajudá-lo Eu Sei Que Eu Posso Ajudá-lo Mas Não Ajuda Não Tenho Minhas Razões Tenho Meu Direito A Sua Fé É Morta Porque Aquilo Que Você Crê Não Se Transformou Na Prática Estou Com Assunto Assim Sendo Criticada Na Minha Família A Menina Lá Da Favela Quebrou O pé Ficou Duas Semanas Internada No Hospital Na Fila Para Ser Operada Pede Daqui Pede Dali Ora Conseguiu Ser Operada Tem Que Sair Do Hospital Para Onde Para Onde Eu Estava Construindo A Casa Para Ela Porque Ela Não Tem Onde Morar A Casa Foi Invadida Pela Água Ela Foi Tirar As Coisas Caiu Quebrou O pé Eu Disse Você Vai Lá Para Casa Eu Tenho Um Teto Eu Tenho Uma Cama Eu Tenho A Geladeira O Fogão Mas Eu Tenho Acima De Tudo Um Senhor Que Prover Ela Foi Lá Para Minha Casa Agora Como É Que Eu Posso Dizer Para Essa Pessoa Posso Dormir Quando Tem Essa Pessoa Precisando De Um Lugar Para Encostar A Cabeça Gente Eu Não Tenho Como Fazer Isso Eu Não Tenho Eu Não Seria Eu Então Aquilo Que Eu Creio Tem Que Ser Demonstrado Pela Minha Ação Você Vai Para Minha Casa Onde 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 Que Eu Esteja Tenho Teto Para Você Isso Não É Porque Eu Sou Boa É Porque Eu Sou Filha De Deus Ou Eu Sou Filha Do Diabo E Deixa A Pessoa Passar O Perrengue Lá Fora Fé Morta Você Sabe Que Tem Que Fazer Mas Você Não Faz A Sua Fé Não Muda O Ambiente Tem A Fé Demoníaca Tem Tem Como É A Fé Demoníaca Você Já Viu Em Marcos 4 Quando Jesus Cristo Chega Na Terra Dos Gadarenos Que Os Demônios Vão Dar Testemunho De Jesus Os Demônios Dizem Que Tenho Eu Contigo Jesus Filho Do Deus Altíssimo Conjuro De Bom Deus Que Não Me Atormentes Olha Os Demônios Reconhecendo Que Jesus É O Filho Do Deus Altíssimo Isso É A Fé Demoníaca Eles Sabem Quem É Jesus Eles Sabem Que Se Jesus Mandá-los Para Fora Do País Eles Têm Que Ir Mas Eles Continuam Demônios Sabem Quem É Jesus Estão Melhor Do Que Muito Crente Mas É É Fé Eles Sabem Quem É Jesus Mas Não Se Rendem Eu Sei Quem É Jesus Mas Eu Não Vou Fazer O Que Ele Manda Na Sua Palavra Porque Afinal de Contas Eu Tenho Direito De Viver Eu Tenho Direito A Fazer Minhas Coisas Eu Tenho Direito E Tenho A fé Dinâmica Mais Uma Dos Demônios Lá Em Marcos No Capítulo Primeiro No Versículo 24 Os Demônios Dizem Para Jesus Que Temos Nós Contigo Jesus Nazareno Vieste Para Perdermos Bem Sei Quem És O Santo De Deus Isso É Demônio Dizendo Está Escreto Aqui Isso É Fé Demônica Sabem Quem É Jesus Saber Que Jesus É Filho De Deus Gente Todo Judeu Acorda De manhã Desde Pequenininha Levanta A mão Acima Da Cabe E Diz O Senhor Deus De Israel É O Único Deus Então O Judeu Cresce Sabendo Que Deus É Um Só Aqui Como Tiago Estava Escrevendo Para Os Crentes Da Dispersão Todos Eram Judeus Ele Diz Cres Tu Que Deus É Um Só Faz Bem Até Os Demônios Crem E Se Trembam Todos Tua Tua Fé De Tua Tenha Fé Dinâmica É Essa Fé Que Deus Quer De Todos Nós Aqui Tiago Dá como Exemplo Duas Pessoas Diferentes Abraão E Rabi Um Homem E Uma Mulher Um Homem Reto Uma Prostituta Que Viveram Em Épocas Diferentes Por Que Ele Dá Como É Simpro De Fé Dinâmica Porque A Fé Dinâmica A Fé Que Agrada A Deus É A Fé Que Leva A Obedecer Sem Pensar Nas Consequências Deus Mandou Acabou Deus Diz Eu Vou Fazer Quando Abraão Deus Diz Para Ele Vai A Terra De Moriá E Lá Sobre Um Dos Montes Oferece Em holocausto A mim O teu Filho Único Que Amas Ele Levantou E Foi Quando Chega Isso No Capítulo 22 De Gênesis No Versículo 5 Ele Viu O Monte Ele Diz Para Seus Servos Ficai Aqui Com Jumento Eu E O Menino Subiremos E Havendo Adorado Desceremos O que Abraão É Mas Você Não Vai Sacrificar O Menino Desceremos O que Isso Você Não Vai Matar E Daí Qual Problema Deus Me Disse Que Em Isaac Será Chamada Minha Descendência Isaac Não Teve Nenhum Filho Portanto Eu Posso Matar Isaac Mil Vez Que Ele Não Vai Permanecer Na Morte Esta É No Deus Da Fidelidade Deus É Fiel A Sua Palavra Deus Disse Ele Vai Cumprir Então Uma Vez Que Deus Disse Eu Não Quero Saber Do Resto Eu Vou Fazer Porque Deus Falou Está Falando Ele Diz Isaia 55 Assim Como Desce Do Céu A Chuva E A Neve E Para Lá Não Retornam Sem Que Antes Reguem A Terra E A Fecundem E A Façam Produzir Para Dar Semente Que 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 Pão Que Come Assim É A Palavra Que Sai Da Minha Boca Não Retornará Para Minha Vazia Mas Fará O Que Lhe Apraz E Prosperará Na Naquilo Para Que A Designe Deus Falou Deus Vai Cumprir Qual É a Fé Que Você Está Em que Nível Da Fé Você Está Se Você Confessou Jesus Como Único Senhor E Suficiente Salvador Você Tem Que Crer Que Ele Lhe Deu O Seu Espírito O Espírito Já Está Dentro De Você Um Senhor Me Procurou Irmã Preciso De Falar Eu Disse Que Foi Meu Filho Ele Esperou Todo Mundo Embora Ele Estava Chorando E Homem Quando Chora É Coisa Série Homem Quando Chora Eu Dou Muita Atenção Porque É Difícil Para Um Homem Chorar Assim Na Frente Dos Outros Ele Disse Irmã O Que Que Eu Faço Para Eu Ter O Espírito Santo Eu Disse Meu Filho Você Não Precisa Fazer Nada Jesus Já Fez Não Irmã Não Estou Brincando Isso Não Eu Disse Irmã Meu Filho A Única Coisa Que Você Pode Fazer É Receber Jesus Como Único Senhor Suficiente Salvador Se Arrepender Dos Seus Pecados E Se Render A Ele Só Isso Ele Escreve O Seu Nome No Livro Da Vida Do Cordeiro Registra Você Filho De Deus Ele Lhe Dá O Espírito Santo E Você Começa Uma Vida Nova Irmã Já Fiz Isso Tudo Eu Irmã Mas O Espírito Santo Não Habita Em Mim Eu Disse Meu Filho Espírito Santo Não É Algo Que A Gente Merece Não É Algo Que A Gente Pode Comprar O Espírito Santo É Um Domo De Deus Que Ele Dá Porque Nós Precisamos Nós Temos O Espírito Porque Precisamos Irmã A senhora Não Entende Irmã Eu Não Tenho Espírito Santo Meu Irmão Eu Não Vou Teimar Com Você Mas Se Você Se Render A Jesus Cristo O Espírito Santo É Dado Para Você Ele Disse Irmã É Impossível Uma Pessoa Como Eu Ter O Espírito Santo De Deus E Ele Chorando Me Disse A senhora Não Sabe Os Maus Desejos Que Eu Tenho A senhora Não Sabe Os Maus Pensamentos Que Vêm Na Minha Alba Eu Sou Porco Irmã Eu Disse Então Diga Eu Disse Para Irmão Preste Atenção Você Lembra Antes De Você Se Render A Jesus Cristo Que Você Sendo Casado Sua Mulher Vinha Para Igreja Com Seus Filhos Sua Sogra E Você Pegava A secretária Do seu Vizinho E Você Ia Com Ela Para o Chiqueiro Que motel É Chiqueiro E Depois Quando Você Saia De Lá Você Se Considerava Um Campeão Viu Como Eu Sou Bom Eu Sou É Joia Eu Sou Muito Inteligente Porque Esses Bobos Fazem Isso Aí Por Aí A mulher Fica Sabendo Eu No Anais Eu Sou Um Cara Esperto Você Se Considerava Um Herói Não É Você Pegava A Sua Secretária E Você Levava Para o Chiqueiro Saia De Lá Como A Prostituta Que Está Escrito Em Provérbios A Prostitura A Prostituta Come Come Lava A boca E diz Não Cometi Torpeza E Você Se Sentiu Máximo Porque Você Chegava Em Casa Sua Mulher Estava Lá Ela Tinha Ido A Igreja Ela Tinha Orado Ela Tinha Adorado Seus Filhos Tudo Direitinho Você Era Um Homem Bom Pai Bom Porco Sujo E Você Estava Lá Quando Você Enfim Rendeu O Seu Coração A Jesus Na Semana Seguinte Você Pegou A Secretária Do Seu Irmão E Você Foi Para o Chiqueiro Com Ela Saiu De lá Não Teve Problema Ninguém Soube Ninguém Viu Você Pagou Direitinho Mas Você Não Se Sentiu Um Herói Passaram Cinco Ou Seis Semanas Você Foi De novo Quando Você Saiu Do Chiqueiro Você Se Sentiu Um Lixo Cadê O Grito Do Herói Cadê A Alegria Você Fez A Mesma Coisa Que Fazia Antes Só Que A Tristeza Tomou Conta Do Seu Coração A Sujeira Pareceu Suje Assim E Você Nunca Mais Sente O Bem Sabe Por Que Porque Tem Aí Dentro De Você Uma Pessoa Santa Que Está Dizendo Para Você Olhe Você É Filho De Deus Você Está Pisando No Rosto Do Seu Senhor Você Está Ofendendo Ao Deus Da Glória E Isso Não Lhe Traz A Alegria Irmã Quem Lhe Disse Isso Eu Disse Meu Irmão Só Estou Contando Uma História Eu Não Sabia Que Isso Tinha Acontecido Com Ele Mas O Espírito Sabe Foi Aí Que Ele Entendeu Que No Momento Em Que Você Tem O Espírito Santo O Espírito Santo Começa A Dentro Do Seu Coração A Criar Um Incúmodo A Respeito Do Pecado Para Que Haja Mudança De Vida O Espírito Está Em Você Desde O Momento Que Você Se Rendeu A Jesus Mas Por Que Não Existe Essa Explosão De Vida Que Aconteceu Com Os Primeiros Discípulos Está Faltando Alguma Coisa O Espírito Estava Ali Sobre A Superfície Das Águas Mas Não Tinha Palavra Nada Aconteceu Está Faltando A Palavra Na Sua Vida Meu Irmão Se Você Quer Uma Explosão De Vida Eterna Se Você Quer Um Fogo Consumindo Você Por Amor A Jesus Cristo Porque O Espírito Já Está Em Você Você Precisa Trazer A Palavra Quanto Tempo Você Gasta Com A Palavra De Deus Quanto Da Palavra Você Tem Trazido Quanto Você Tem Acrescentado Durante O Ano Que Passou Quantos Capítulos Você Colocou Para Dentro Na Sua Vida Para Que O Espírito Possa Trabalhar Com Essa Palavra Para Transfigurar Você Como Você Quer Crescimento Explosão De Vida Seu Espírito Está Em Você Mas Não Tem A Palavra Nós Precisamos Saber Deus Quer Uma Igreja Que Impacte O Mundo Mas Como Uma Igreja Misturada Com O Mundo Que Imita O Mundo Em Todas As Coisas O Povo Do Mundo Está Botando Minissaia As Crentes Vão Botar O Povo Do Mundo Está Se Tatuando Os Filhos De Deus Vão Se Tatuar É Pecado Tatuar É Ofensa Deus Não Mas É Imitação Das Coisas Do Mundo Você Pode Ser Santo E Ser Tatuado É Possível Mas Por Que Eu Vou Imitar O Mundo Se Tudo Que Está No Mundo A Concupiscência Dos Olhos A Concupiscência Da Carne A Soberba Da Vida Não Vem De Deus Vem Do Mundo E Esta É A Vitória Que Vence O Mundo A Nossa Fé Então Nós Precisamos Investir Na Palavra Para Trazê-la Para O Nosso Coração Para Que O Espírito Santo Cubra E Vai Explodindo Vida E Crescimento E Santificação Para Nós Meus Irmãos Sem A Palavra E O Espírito Nós Vamos Continuar Nessa Vidinha De Aparência Crentes Por Imitação Crentes Porque Viram Como Essa Crente Nós Criamos Uma Crentice Crente Faz Assim Crente Vai A Igreja Crente Diz Aleluia Crente Diz Assim E Nós Vamos Criando Uma Aparência Mas Explosão De Vida Interior Não Vai Acontecer Porque O Método De Deus É Palavra Mais Espírito Igual A Vida Para Nós Igreja Espírito Mais Palavra Explosão De Vida Então Que Você Possa Pensar Que Você Possa Analisar Este Evangelho E Ver O Quanto Você Tem Cooperado No Seu Crescimento E Se Deus Está Satisfeito Com O Que Você Está Vivendo Amém Que Deus Nos Abençoe Que Deus Nos Guarde Que Faça Resplandecer Seu Rosto Sobre Nós E Tenha Misericórdia De Todos Nós Amém Pá Obrigada.